Fala galera, bom dia, vamos dar uma olhada no filhote como é que está, vamos dar uma alimentada no filhote Olha pra isso galera, que coisa mais linda aqui, vamos dar uma alimentadazinha neles Galera, a alimentação está aqui, a papinha filhote, caralho Lembrando sempre a galera, o seguinte aqui, sempre com água morna, comprei essa garrafinha aqui Se morna a água passa o dia todo, a água não quente aí, você vai diluir aqui com água morna, sempre com água morna Porque se você colocar com água fria, quando você der a papinha fria, ela vai fermentar no papo do filhote com a temperatura do corpo deles Então ele pode dar uma desinteria para até morrer Então é isso aqui, preparou sua, aqui tem o meu caso, meu quinto alimentação, eu tenho aqui Minha garrafinha com água morna, minha papinha filhote E minha seringa está aqui pronta já Já está prontinha Você pode, se você não tem uma ponteira de aço aqui, você compra pela internet Mas no meu caso a gente compra pela internet, por aqui é difícil, acho que não sei se tem na loja por aqui de ações Certo? Está aqui prontinha Uma palheta que eu fiz de cano de PVC para mexer o couro, um filhazinho para pegar Falinhado e uma pinçazinha que eu uso para pegar as fezes do filhote Então vamos alimentar o filhote aqui e ver que ele está bem forte, bem alimentado Olha aí galera Olha para isso aí, que coisa linda Olha para isso Isso aqui tudo grande É pessoal, é o resultado de muito trabalho, muita dedicação, muito amor no que faz, sempre no que eu faço Então o resultado sempre, quando você faz com amor Olha a questão da fezinha dela ali Não, olha para isso aí Vem cá, pega aqui Já joga fora Sem trabalho nenhum Certo? Mais fezes aqui do outro Joga fora Continua alimentação até eles ficar cheio Novinho e satisfeito O amigo me perguntou Jorge, já quanto tempo você dá De quanto e quanto tempo você dá com medo do filhote Olha galera, eu dou De duas em duas horas Certo? De duas em duas horas para Dá para passar tranquilo Quando ele está novinho Você pode dar até mais vezes De hora em hora Quando ele está novinho Mas quando ele já está nesse estado aqui Que nem o meu aqui De sete dias, oito dias Já está tranquilo aqui Tranquilo? Está tranquilo aqui, pronto Já estou bem alimentado Graças a Deus Eu alimentei umas quatro, três vezes hoje de manhã já Me alimentei logo cedo Quando eu cheguei de trabalho Seis e meia Isso aí, pronto Daqui as duas horas eu venho de novo Alimente Sempre aqui bem alimentado É isso aí galera Olha aí O bichinho se criando Bem forte Bem bonitinho Forte O resultado é isso aí Boa sorte para todos E um bom dia Boa sorte para todos Boa sorte para todos